E para Ana Maria Braga, o que você imagina nesse ano, Roberto? Assim, né, você repetir mais uma vez, eu tinha previsto que ela ia passar, que ela estaria muito triste, papapá, papapá. E aí eu previ que ela sairia disso o ano passado e que esse ano seria um ano para ela, não tão bom profissionalmente como foi. Não é um ano bom, vai ser um ano de... vai alternar muito. Olha, gente, hoje a gente começa com a notícia sobre a Ana Maria Braga, não é? É do Léo Dias, do jornal O Dia, que ela renovou, sim, o seu contrato com a Rede Globo de televisão. Mas ela deixa o mais você. Ou pode ser que o mais você seja extinto e venha outra atração para o lugar. Esse é um outro departamento que já já a gente vai falar o que pode ficar no lugar de Ana Maria Braga nas manhãs da Poderosa. Ela vai passar a ter um programa semanal e ela iria justamente para os sábados. Então, essa é uma notícia que está bombando, não é? A gente fica sabendo e leva um choque. É difícil você imaginar as manhãs da TV brasileira sem a Ana Maria Braga, mas é exatamente isso que vai acontecer a partir de 2017. E agora é uma fase muito acelerada mesmo de renovação de contrato, de não renovação de contrato, de mudanças de emissora, de mudanças de programação. Essa fase do ano, ela é realmente muito acelerada, não é? E muito cheia de coisas bombásticas. Então, Ana Maria Braga, deixa de apresentar o mais você. Talvez o mais você deixe de existir. Já havia um tempinho atrás o buchicho de que o é de casa sairia dos sábados para ficar no lugar do mais você, não é? E a Fátima Bernardes passaria para o horário da tarde. Existe isso também no lugar do video show. Essa história da Fátima está engavetada por enquanto. Pode ser que exploda a qualquer momento. Mas na manhã, que também já havia um papo, a coisa se concretizou, não é? Então, a Ana diz que não aguenta mais fazer programa de manhã, acordar de madrugada, tá pesado, tá cansada, quer fazer uma coisa mais light e sempre gostou também de programas semanais, não é? E aí é exatamente isso o que ela vai fazer. Um programa semanal, não se sabe se de manhã ou no horário da tarde, porque até o nome da Angélica foi cogitado para substituir a Ana Maria Braga. Então, aguardem porque a história não para por aí. Vai ter desdobramentos, vai ter novos capítulos e a gente vai informando tudo aqui para vocês, né?